Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu jogo com mais um vídeo e dessa vez o vídeo do FIFA 2013. E esse aqui é o Ultimate Team, esse aqui é o meu time, tá muito bom eu acho, sei lá, até que tá bonzinho vai. Tem uns jogadores bons aí, tem o Luiz Fabiano, tem esse cara que eu não sei o nome, o Lucas, o Oscar, o Dante, deixa eu ver quem mais, tem o Barcos, Calou, esse cara, o Marcelo Moreno, o Pandev, o Ralf, o Malafaev, tem o Rogério Senne, tem mais caras aí que eu não coloquei aqui porque eu não paguei o contrato. E o entrosamento tá bom né, tá 51, não tá ótimo né, mas até que tá indo. Pra quem tá começando com o time, e o Ultimate Team pessoal é tipo uma Liga Master, pra quem joga o PES aí sabe o que é Liga Master. E você pode jogar online né, no seu time, você vai comprando jogadores né, você tem que ter moedas né, que são chamadas de coins do FIFA né. E você vai comprando jogadores né, e vai investindo no time, e com o tempo você paga o contrato, o jogador se machuca, tem que pagar o médico né, pra poder fazer o tratamento pro jogador. E assim vai pessoal, eu peguei um time aí, com 100% de entrosamento, e vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer, se eu vou ganhar, se eu vou perder. E eu tô com medo desse time aí né, e bora lá então. O nome do meu time é Kujiru Gamer, e bora lá. Vamos pra essa partida, vamos lá. Rola a bola, Lucas, Taylor, Dante, Ricardo Carvalho, Balta, e vamos lá, eu não vou ficar narrando o nome desse maluco não. E o time deles é bem melhor viu. Vamos lá Lucas, bate pro gol, bate pro gol. Oh, quase. Ah, tá tirando, Dante aqui. Tá ananóia né, não, esse cara alto também não. Vai dar o Lucas, vai. Vamos lá, vamos lá. Na cabeça hein. Puts mano. Vamos, vamos. Vamos lá time. Deixa ele jogar e não. Isso mesmo, cheiro rachando. Toma essa. P. É nóis. Vamos lá time. Uhu. Vamos lá. Aqui não passa nada não, ó. Aqui não passa nada não, essas merdinhas. Putz meu, foi no tempo errado. Aqui é... Aqui não é tudo isso não. Sai zica. Toma esse passo. Vamos lá então time. Não, aí foi falta. Foi falta juizão. Só se for falta de vergonha na cara, né. Sai, cara. Não é que é... Aqui tem zaga. Tem Dante, pô. Vamos lá. Chamar aqui. Não, cara. Não faz assim não, mano. Aê. Se passa. Caramba, hein. Mais zica. Vai lá, Luiz. Ah, posse desse daí ninguém vai, né. Caramba, hein. Sabe que eu vou ganhar, pessoal? Não sei não, hein. Essa partida aqui. É que o time deles é muito superior. Olha só. Caramba, hein. Vou mandar pra lá. Caramba, hein. Acabou a bateria, merda. Aê. Acabou a bateria do controle. Que lixo. Agora eu vou colocar as pilhas aqui. Pera aí. Ah. Vou dar uma pausa aqui. Aê. Coloquei outra bateria. Agora vai, hein. Agora vai. Acabou a bateria. A bateria lá na barraca também. Uma porcaria, viu. Vamos lá. Eita. Não. Que que é isso, meu? Que é isso? Não. Não pode fazer isso, cara. Como ele fez isso, mano? Colocou 800 mil caras ali na... No gol. Caramba. Vamos com raça. Esse meio de campo deles aqui é muito forte. Vai conduzindo a bola pro ataque. Ah não, goleiro. Goleirinho de papel também. Goleiro titular eu deixei de reserva porque... Eu não pari o dinheiro dele. Com o teatro. Não renovei ainda. Tem que renovar. Vamos lá, time. Yes, we can. Vamos lá. We are champions. We are... Nossa. Vamos lá. Day on. Vamos ver se passa. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Uh. Putz, mano. Eu perdi esse gol. Não pode ser. Que é... É zaga, tio. Não. Vamos pra cá. Não, cara. O que você fez, maluquete? Goleiro. Goleirinho de papel. Foi pra fazer a defesa. Vamos lá, timeão. Eita. Vai na cobertura. Isso, cara. Não. Paldito. Que inversão de bola, hein. Meu Deus do céu. Ah, não. Agora tá um momento muito tenso. Putz. O time tá... Meu time já tá... É desesperado. Ai, não. Que derrota... Que derrota feia isso tá sendo agora, pessoal. Agora... Agora é tentar jogar... O máximo possível pra... Tentar empatar, vai. Melhor possível, né. Foi falta, viu. Ah, não tô conseguindo jogar? Ah, tô vendo a bola, vai. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Lucas. Demorou um ano pra dominar essa bola. Isso aí. Dois a zero. Dois a zero. O time deles ganhando... Do timão, do Cojiru Gamer. Futebol Clube. E... Ai, caramba. Pera aí. E torçam aí pro meu time. Cojiru Gamer. Eliton Deng. Eliton Deng. É, no cara também tem quem aí. Tem uma parte cara. Bom time. Boa. Não é tudo aqui, vai. Beleza. Esse passe de índio. Foi lá. Não. Pênalti. Penalidade. Não. Nossa, esse cara tá... Sabendo legal, hein. Vai lá, ô, esse cara. Deixa eu ver como que manda esse cara pra área. Eu nunca soube como manda esse maluco pra área. Beleza, então. O cara fez um... Colocou uns 10 maluco lá, lá, no gol. Meu gol pra atacar. Não sei como. Nunca vi isso na minha vida. Caramba, mano. Esse goleiro aí tá com... Com hacker, mano. Caramba, viu. Vamos lá. Vá lá. Não. Não. Que isso, jovem? O Giro Futebol Clube tá perdendo e o cara faz isso. É nóis. A bola é nossa. Vamos lá, Lucas. Vamos representar. O companheiro se desmarca. Tem que passar nova a bola. Agora matou. Agora matou. Agora matou. Nunca. Manda pra lá. Manda, manda. Agora que ia fazer um golaço. Esse juiz aí é... Muito brincalhão mesmo. Brincalhão demais. 2x0. O Oscar e o Wagner Love fizeram... Gols do meu time. Esse gol aí não tinha como... O goleiro pegar nesse chute, na verdade. 55% de bola deles. E 45% do meu time. E vamos para o segundo tempo. Vamos. Vamos, é. Vamos para o segundo tempo. E quem sabe o Kogiro Gamer faz um golzinho aí. Kogiro Gamer Futebol Clube. Kogiro Gamer Futebol Clube. Ai, não. Tira, tira, tira. Ô, louco, goleirão. E acabou a bateria. Mas que merda. Acabou a bateria de novo, mano. Putz. Não pode ser. Ou a bateria, ou é má contato nessa merda. Eu não quero nem saber. Eu sei que eu vou mandar todo mundo para a área. E vai e tira essa bola. E tira essa bola. E tira essa bola. Ai, caramba. Goleirão. Salva o time e o goleiro. Ah, não, mano. E o conteúdo tá zoado, eu acho. E vai ferrar aí. Vai ferrar tudo. Agora já era. Já era. Controle do caramba. Pera aí. Acho que essas pilhas aqui estão muito zoadas. Ou não sei o que é. Caramba, viu. Oh, merda. Deixa eu ver então. Acho que vai agora. Não sei não, viu. Minhas esperanças estão morrendo. Vamos tentar jogar, né. Se durar, vai durar pouco tempo. Mas eu tô achando que é algum... Deve ter zoado aquele slotzinho de pilha, sei lá. Se é slot, né. Que se fala. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Ai, filha da mãe. Quase deu um passe certo pro Luiz Fabiano fazer um gol. É um verdadeiro show de bola do time da casa até aqui, Thiagão. Vamos lá, time. Levanta a cabeça, time. Vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos lá. Mandou um passe lindo. E o cara atirou. O negro do Himalaya atirou esse passe. Mas que merda. Impedido. 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 Ainda bem. Se não tivesse perdido aí, era cachorro e vela preta e galinha também. Chega rachando. Tira. Agora matou o time. Matou o time. Ai, caramba. Foi na trave. Estragou o ataque inteirinho. Talvez esse passinho, então. Ah, mas demorou. Vamos lá. Um. Um. Vamos lá, time. 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 Ah, caramba. Ai, ia ser gol. Mas eles tiraram. Mandar o Oscar. Vamos lá, Oscar. Oscar. Caramba. Beleza. Então, De Jong. Uh. Caramba. Falta. Falta no Dante, né? Ali foi falta, sabe? Foi falta, né, pessoal? Vou cobrar daqui. Vamos ver o que eu faço aqui. Mandar por cima da barreira, mas foi muito fraco. Muito fraco. Pelo amor de Deus, toma mais todinho, cara. Comi mais o feijão. Mais um passe errado. Beleza. Vamos tentar empatar, tipo. Se não conseguir paciência. Ah, mas esse jeito não vai empatar não, né? Esse futebol medíocre. Eu vou ter que mudar essa informação, porque o ataque não tá fluindo não, viu? Vamos pro plano C. Eu não tenho plano C, mas eu vou ter que inventar agora. Pro plano C, sair do jogo e chorar. Beleza, vamos mexer. Ah, não. Pera aí. Vamos mexer, porque o bagulho tá louco. Se eu ver, é 4, 3, 3, pode ser? Deixa eu editar. Posição base, posicionamento. Mano, eu vou colocar todo mundo aqui na... Posicionamento, ataque. Posicionamento, ataque. Posicionamento, ataque. Posicionamento, ataque. Não, filha da mãe. Pera aí. Vou voltar aqui. Calou. Aí, já era. Tá certo. Vamos pegar cima, time. É, mais uma vez. Passe de indo. Mas, que merda, depois, festa. Depois, aqui. Ai, não. Eu sabia que ia perder pra esse time. Pronto. Agora, o carinha machucou. Sei lá o quê. Ah, já era, né? 3x0. Vou fazer o quê? Eu só vou chorar. Me lamentar. É nóis. Ou não? Ô, juiz. Tá de zoar, né? Essa bola aqui é nossa. Não tá se acertando. Ele passou como quis pela defesa. Sim. Ah, não. Puts. Ah, não. Que que é isso, jovem? Não. Vamos tentar. Vamos lá. Um gol de honra. Puts. Que lixo. Vamos lá, Taylor. Pedala, pedala, Taylor. Pedala. E o time quer fazer alguma coisa. Eu sei que não vai dar certo em nada. Ele vai tentar. Deu um corte. Tocou. E não fez nada. E não fez nada. E continua não fazendo nada ainda. E tocou ali. Tocou ali. Tocou ali. Tocou ali. Ah. E tentou fazer alguma coisa e fez nada ainda. Lucas. Lucas. Uh. Uh. Deu um corte. Mas que isso, Lucas. Assim você me envergonha, cara. Nossa. Que que foi isso, jovem? Assim você humilha. Mas o que já tá humilhando. Ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele deu um... Sei lá o que. E o Dante. Dante não... Uh. O Dante estava no cangote ali. Dando uma cafungada. E o cara não conseguiu fazer muita coisa. E o time não tá jogando bem. Ah. Ah, vai mesmo. E o time não tá jogando nada. E lá vai Luiz Fabiano. E se machucou. E agora já era. Opa. Tirou aqui. Toma esse passo. Lucas. Ô, louco. Que que é isso, jovem? E o gol de honra. E o gol de honra não saiu, não. E o gol de honra. Gol de honra. Luiz Fabiano. É o nome dele. E o time ainda conseguiu um gol no finalzinho. Um golzinho de honra, né pessoal. Pra não ficar tão feio. Pra não ficar tão feio essa derrota, né. Caramba, hein. Mas que coisa, não. E se vocês curtiram, pessoal, o vídeo. Ah, o cara só vai ficar zoando. Não vai jogar mais sério esse filho da mãe. Quem curtiu o vídeo, deixa o like aí, por favor. Se curtiu. Se não curtiu, deixa o dislike. Ou se não quiser deixar nada, não deixe nada. Deixa o seu comentário. Diga aí o que você achou do vídeo. Pode me zoar aí, né. Pela goleada, né. Mas o time deles era superior ao meu time, né. Fazer o que. Eu consegui fazer o golzinho, né. De honra. Muito sofrido e suado. E vocês viram que eu tentei jogar bola. Mas eu não consegui jogar bola, né. Porque tava difícil. E deixa aí também seu favorito. Se achou o like a voz. E também, fala aí se você quer que eu continue. Com mais umas partidas do meu time. Beleza, pessoal. Então foi isso aí. O vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aí seu like. Se não curtiu, como eu falei, dislike. E eu agradeço por ter visto esse vídeo. Agradeço por... Por cada avaliação dos vídeos. E por cada inscrito aí no meu canal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. É isso aí. Valeu. E falou. Tchau, tchau. Vamos lá.